Olá, tudo bem? Eu estou aqui no centro no centro de Capim de Campos na rua Rânotas vim comprar aqui uma vim comprar aqui um deles aqui da casa dos presentes olha o mercado aí o mercado totalmente diferente modelo novo vamos lá ver o mercado aqui nós estamos aqui no centro no centro de Capim de Campos vocês não conhecem, vocês estão aí fora vocês estão aí no Rio de Janeiro, São Paulo vamos lá aqui o gente, olha como ficou como ficou aqui reforma do mercado aí ficou totalmente diferente mercado olha aí tetos aqui olha aí como é totalmente diferente olha aí rapaz pois é não sei mudança, né? o mercado aqui não tem aqui do outro lado aqui é do outro lado, né? e hoje é dia de feira hoje é dia de feira hoje é dia de feira aqui agora é dia de feira e aí também é dia de feira e aí a gente olha aí a gente olha aí olha aí o que é meu amigo aqui? vamos esperar o outro lado da rameu vamos esperar aqui vamos 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 comprar um remédio ali vamos comprar um remédio na farmácia ali do seu Joaquim vamos lá olô, meu amigo, obrigado aí pela obrigado, seu amigo aí que estão aqui na cidade de Capim de Campos obrigado, obrigado e tchau, tchau obrigado, tchau